Dallas foi o palco da tragédia que o mundo inteiro consagrou O famigerado assassino o presidente Kennedy matou Dallas foi o palco da tragédia que o mundo inteiro consagrou O famigerado assassino o presidente Kennedy matou 22 de novembro de 63 um homem admirado pelo povo americano Menos por alguns crápulas daquele estado texano O presidente desfilava tranquilo quando de repente ouviu-se um tiro Deu-se a tragédia da história o presidente Kennedy Levou um pombo sem asa na memória Dallas foi um pombo sem asa Um pombo sem asa Que é termo de sambista Já pensou o pessoal cantar isso aí? Como é o começo de novo? Como é o começo da música? Dallas foi o palco da tragédia que o mundo inteiro consagrou Um famigerado assassino o presidente Kennedy matou Dallas foi